Olá, meu nome é Nayara, sou gerente da filial Radar Internet aqui de Jaraguá. Quero comunicar que nós estamos com a loja em reforma, né? Pra melhor atendê-los, pra todos vocês terem um atendimento confortável também. Qualquer dúvida ou solicitação, nós estamos atendendo normalmente na loja em frente, tá? Muito obrigada e estamos à disposição.